Salve Netfluzuda, Netfluzesca e Drops e Chica Turo. Cira Tricolorna, meu nome é Vitor Costa e tô de volta para um Drops também hoje, dia 28 de março de 2023, semana agitada, semana quente, um dia após aí os sorteios da fase de grupo da Libertadores, muita coisa pra gente falar, vamos falar hoje, obviamente, sobre a formação do grupo do Fluminense para Libertadores, para a estreia do Fluminense, já avisando aí a estreia do Fluminense na próxima semana, vamos falar um pouquinho sobre Lelê, tem novidade aqui no Netfluz sobre Lelê, e vamos falar sobre a procura e a dificuldade de se conseguir ingressos para o Fluminense. Beleza, rapaziada? Mas vamos ser antes, pedir a colaboração, pedir aquela moral aos amigos, você que não conhece ainda o trabalho do Netfluz, está chegando aqui agora, faça rapidamente a sua inscrição aqui embaixo no nosso layout aqui do YouTube, você que já conhece o nosso trabalho, não é membro, mas já é inscrito, seja membro, você vai pagar baratinho e vai ter uma série de vantagens, não demole, porque vale muito a pena, e claro, pedir ao amigo que já está chegando agora, não custa nada, já chega naquela voadora de like, aquele dedinho para cima, porque isso é fundamental para a manutenção do nosso trabalho, para que esse vídeo possa ser divulgado para mais tricolos. Beleza, rapaziada? Então vamos aos nossos temas, vamos começar com o tema do dia, na verdade, parte do dia aí, a galera na internet falando bastante sobre a dificuldade de se conseguir ingressos para a Uflatua, final do Carioca, e agora no sábado, e na verdade existem diversas aí linhas de investigação do porquê isso vem acontecendo, primeiro a galera ficou na dúvida se era do Futebol Card, depois a galera ficou na dúvida se era do Portal do Sócio, o Futebol Card veio a público de maneira oficial, esclarecer que não era com o Futebol Card, e aí o Fluminense admitiu então que era realmente no Portal do Sócio do Fluminense, porque é o sócio que abastece ali o Futebol Card. E você está tendo dificuldade para conseguir ingressos, o Fluminense tem que ficar de olho, porque é um ano com muitos campeonatos importantes, muitos jogos de muito apelo, e se não houver celeridade na venda desses ingressos para o sócio, que é o mínimo que a gente espera, eu sou sócio e a gente paga exatamente também para ter essa facilidade, vai ser um ano bastante complicado, então o Fluminense precisa melhorar, não é a primeira vez que isso acontece, e o Fluminense precisa melhorar aí, esse sistema, bom que está acontecendo agora, eu espero que daqui para frente o Fluminense consiga acertar esse problema, coloca na caixinha de comentário a sua experiência, se você conseguiu, se não conseguiu, se tentou, se não tentou, aqui na caixinha de comentários, o ingresso para o Flaful, beleza rapaziada? Nosso tema número 2 é uma exclusiva aí do Netflux, a apuração do repórter Paulo Brito, dando conta de que Lelê se apresenta hoje, você vendo esse vídeo, ele já deve estar por lá no CT, a partir das 15 horas, segundo a reportagem, ele se apresentará, nesse primeiro momento, na data de hoje, apenas para testes físicos, médicos, aquele pequeno lugar, fazer aquele elétrico, medir uma pressão, porque ele ainda não pode assinar o contrato, que o contrato ele tem com volta redonda, até o dia 10 de abril, então, nesse momento, ele chega apenas para testes físicos e médicos, muito importante, adiantar, agilizar tudo isso, para que quando ele possa, de fato, assinar o contrato, se nessa data, se um pouco antes, enfim, se o Fluminense vai conseguir agilizar isso daí, ele já esteja com a parte clínica e médica resolvida, muito provavelmente, também, para pegar aquele, aquela cartilhazinha, aquele cronogramazinho, de exercícios físicos, para voltar voando o nosso Lelê, porque a gente vai precisar dele, portanto, uma baita de uma notícia, o que você pensa, coloca aqui, na caixinha de comentários, e para fechar, falar um pouquinho sobre o grupo do Fluminense, né, River Plate da Argentina, Sporting Cristal do Peru, e The Strongest da Bolívia, o que o amigo achou, é, né, rapaziada, não foi dos mais fáceis, mas Copa Libertadores da América, exatamente isso, o que mais me preocupa, na verdade, não é nem a questão técnica, tá, rapaziada, o Fluminense hoje, joga um futebol, que deixa o torcedor, até bastante tranquilo, dentro da, dentro da medida do possível, o que mais me incomoda, é a altitude, de mais de 3 mil metros, é, do Strongest, né, na Bolívia, então, acho que, isso que me preocupa mais, até pela logística, e etc, isso acaba preocupando mais, do que questões técnicas, quanto as questões técnicas, é batalhar para vencer todos os jogos em casa, para fazer aquele dever de casa, empatar quando possível, e vencer também fora, para tentar fazer a pontuação necessária, para avançar de fase, eu estou muito confiante, no nosso tricolor, jogamos aí, fora de dúvida, um dos melhores, futebol, se é que isso existe, jogamos aí, um futebol muito bacana, dentro do contexto do Brasil, e também, por que não dizer, da América Latina, da América do Sul, quando a gente fala, basicamente, é, do, de um dos melhores, é, é, tipos, de jogo, apresentados aqui no nosso país, e o nosso país, vem vencendo, a Copa Libertadores, nos últimos anos, então, é um handicap bacana, já é um indicativo, de que a gente entra como, se não favorito absoluto, mas um dos grandes postulantes, ao título da Copa Libertadores da América, beleza rapaziada, e você, está animado, ficou triste, ficou feliz, está tranquilão, coloca aqui na caixinha de comentários, a sua sensação, o seu sentimento, em relação ao que você achou, da disputa, e obviamente, do sorteio, e dos grupos definidos, e o grupo do Fluminense, para Libertadores da América, beleza rapaziada, portanto, mais um drop-se para a conta, não esqueça de antes sair, deixar aquele like bacana, o que você achou das notícias, e análises, aqui na nossa caixinha de comentários, só nações de colores, e até a próxima, fui, tchau, 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 Amém.